Eu cheguei na hora dos parabéns, viu? De tão atrasada que eu tô Deus tem, se não tivesse atrasado, seria eu Deus tem, se não tivesse atrasado, seria eu Deus tem, se não tivesse atrasado, seria eu Eu não sei, mas eu bebo Eu não bebo, mas eu posso comer Eu posso comer sim Essa brincadeira não é de Deus Eu já bebi, agora eu me saí Ninguém entende o que eu tô Quem é você que eu não conheço mais Toda hora ele traz cachaça Toda hora é uma cachaça diferente, é jogada É excelente, é escova, é cerveja Já tirei o salto, já tirei Já bailaram minha saia Vou aqui agora Pra quem não dá pra rua, uma nação Pela semana é pouco demais Eu vou ter me tocado Eu saí, eu vou brincar Guardaram no seu coração Na noite fria, escuridão Só lá de baixo, papel bom Eu vou pichar Errado O patrimônio que ela acendeu Eu tô de convidado Ela jogou os meus sonhos Eu tô sozinha, eu tô sozinha Eu quero o Robição Ei, bota a Robição, Robição Robição Eu quero descer até o chão Eu não quero sofrer mais não Eu vou te ver Tem a sua amiga aí, ó Tudo doido, já já Corre pra frente do cantor Cantar, já sabe, né? Olha Aproveita que eu viro banheiro Vou conversar com vocês Eu tô beba cega, já Tô beba Meu Deus, amanhã eu vou me arrepender Mas eu tô bem aí Sentada Vem, eu não aguento mais Eu tô cantando reggae Eu preciso de Robição Um canalha na minha vida Eu tô beba cega já Beba cega Pra vocês Voltando Robição E eu aqui Carregando meu sonho Mas eu tenho que dançar Peraí, peraí Vai Tá muito bem pra gente Show, show, show Show, show, show Show, show, show De fama É ruim na boca É que eu trago os investimentos Essa música é minha Eu tô muito beba Louca Cega Mais tarde tem A piscina aqui Me jogaram com o fete Não vai estar me curando Eu sei, eu sou o diabo Mas eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá